Música Bem, muito bom dia ou boa tarde ou boa noite ou quer que esteja Estamos aqui na Praça da Vilha de São Sebastião E vamos conversar com um senhor chamado João Ventura Que vem a ser um taxista mais velho da Praça de Angra Sr. João Ventura, o senhor é natural aqui da Vilha de São Sebastião? Sim senhor E diga-me uma coisa, portanto o senhor falou-me que tinha estado em Angola, não é? Estive sim senhor, estive na tropa, estive cá nos Açores, estive no continente e ia a Angola O senhor foi para Angola como militar ou tinha lá casa e família? Não, não, fui como militar, mas acabei, por ficar lá depois da tropa, acabei de ficar lá mais 4 anos Até à independência e depois voltei O senhor não regressou logo para cá? Não, 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 fiquei lá a trabalhar em Angola Tinha lá uma fazenda em Angola e fiquei a trabalhar depois deu-se o 25 de Abril Ainda vim cá, estive um mês e meio aqui e voltei para lá Mas aquilo cada vez ficou pior e então regressei de vez Diga-me uma coisa, portanto o senhor quando foi daqui da Ilha Terceira para Angola Já foi com os seus 20 anos, não era? Para a tropa, já ia destacado para ir para uma companhia? Sim, sim, ia fazer 21 anos Mas qual era o seu batalhão? 28 e 72 De 1900 e 65 talvez? Não, fui em 69 Em 69? Em 69 O senhor quando chegou lá a guerra já estava mais quieta ou ainda estava bem ativa? Estava ativa mas eu estive um ano e tal em Luanda E a minha profissão, eu era transmissões da companhia da CCS Então mesmo no mato, nunca andei muito na mata Andei sempre na coisa e andei em bons lugares Então teve sorte, nasceu a ver coisas ruins Não, 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 muito ruins não, um bocadinho Mas gostei muito daquela terra e acabei por ficar lá mais há algum tempo Então conta-me um bocadinho dessa história O senhor comprou lá uma fazenda, foi? Não Vamos andando até lá? Sim, sim, sim Não, o Estado, para os militares que quisessem ficar lá Dava uma fazenda para a gente explorar Uma parte estava explorada já Estava pronta a semear e a cultivar E depois eu fui cultivando Pagava uma espécie de renda ao governo Ao mesmo que alugar um terreno E eu fui desmatando, depois comprei um trator E fui desmatando E trabalhei 500 alqueiros Ou 50 hectares 500 alqueiros Que é a nossa moda E depois, mais tarde também me deram as cabeças de gado E deram mais uma outra fazenda Mais ou menos com 2 mil Ou seja 2 mil hectares Um bocado grande só para uma pessoa Verdade Vedado, com água dentro E pronto Era uma riqueza Uma terra que eu sempre gostei Depois acabei por ir para o Canadá Mas não gostei no Canadá como... Gostava de Angola Como gostava de Angola Aquilo era uma terra que dava duas vezes no ano Sim Uma terra riquíssima para quem quisesse trabalhar Como eu por acaso trabalhei muito lá Não era trabalhada bem de encheada Mas com os contratores e coisa E tratado do gado E fazia muito negócio também O que é que produzia lá na sua terra? Milho e algodão Algodão? Algodão, principalmente algodão Cheguei até 100 pessoas a apanhar algodão lá Assim, mulheres, homens, adultos E eu ponho, por exemplo Eu tinha meia dúzia deles Que trabalhavam frequentemente para mim E acontece que eu metia Olha, tu tomas conta deste grupo Eu tomo conta daquele grupo E assim para encher bem o algodão Para não deixar cair o algodão no chão Então havia uma companhia Chamada Cautonang Que fornecia os sacos para o algodão E algum dinheiro para a gente poder pagar ao pessoal Quando se entregava o algodão Descontava aquilo que gastámos E a gente devia o resto E era assim Pronto, aí o senhor teve que sair de lá Por causa da independência? Sim, sim, sim Como a maioria Como a maioria saiu tudo de lá E isso, como é que foi essa saída? Eu tinha uma filha com 2 anos Já hoje tem 48 Aquele área com a miúda Teve que Uns outros todos abandonaram o país Portanto, o senhor quando abandonou o país E se foi fácil de chegar ao porto e saltar para o barco Ou teve que esconder e passar para vários sítios? E está aí qualquer coisa? Eu para sair de lá Realmente tinha o dinheiro de lá Eu tive que fazer um viagem grande Porque havia pessoas a dormir há 15 dias E é mais no aeroporto E então como é que eu fiz? Eu fui Eu estava em Malanjo Eu fiz Malanjo, Luanda Luanda, Kinshasa Kinshasa, Nigéria Nigéria, Alemanha Alemanha, Lisboa Lisboa, terceira Terceira, Boston Boston, Nova Iorque Nova Iorque, Toronto Pronto Para o Canadá Aproveitei a passagem que eu estou dizendo Até chegar ao Canadá Uma vez que eu tinha lá a família no Canadá Eu já não fui para o Canadá porque fiquei preso na tropa A minha família estava toda no Canadá E depois estive lá no Canadá quase 5 anos E quando eu fui ligá-lo para o Canadá Já tinha comprado aqui uma casinha e um carro Quando eu vim de lá Eu queria trabalhar Se fosse onde fosse Apareceu-me que fui para taxista E eu aproveitei E ainda hoje estou no ativo O senhor veio de lá Como se costuma dizer com a mão atrás ou está à frente Exatamente Sem nada Sem nadinha Começar do zero Começar do zero Depois vim para cá como taxista Acabei por, mesmo sendo taxista Acabei por comprar Eu gostava muito de animais Comprei cá umas vacas Até com um irmão meu Também Mas depois ele não Acabou por não vir de Canadá para cá Eu fiquei sozinho E tive gado aqui 27 anos Tinha o táxi E tinha o gado Sim E ultimamente comprava e vendia Tive vacas de leite Tive gado de engorda E ultimamente comprava bezerras e vendia Isto já parou tudo agora É o carro Agora é a minha vida Portanto, qual foi o seu primeiro táxi Que o senhor comprou aqui na terra? Um Austin Um Austin Cambritos Daqueles antigos Aqueles antigos Era bom Era bom Mas pronto Depois fui renovando E até hoje Depois fui sempre melhorando Até hoje Que já tenho agora Agora tenho um Opel Insignia Destes mais modernos Para a praça Novos já comprei 5 E depois tive alguns entrevais Tive alguns mais usados E agora tenho um novo Até mais uns dias Enquanto eu puder Enquanto eu puder Olha, vamos sentar aqui um bocadinho Aqui neste banco Aqui da praça Quando eu não puder Passaria o meu filho Ou o vento Vamos a ver Vamos a ver O que vai acontecer Portanto, a gente estava a falar Portanto, o senhor O mais velho Taxista da Angra Em idade Ou de praça Na idade sou o mais velho Há um Que tem um carro Mas não está no ativo Um carro Trabalhar no ativo Sou o mais velho Na idade E E anos de praça Acho que há um Um mais velho do que eu Só Portanto, eu comecei na praça Em 76 76 Fez 44 anos Salveu em Em setembro Portanto, aquela vontade De vir sempre para a sua terra O Canadá não o aguentou Não, não, não Tinha que vir para aqui Não, apesar de ter família Depois de estar aqui Comprar a casinha e o carro Eu disse Não, eu vou para os Açores Não, não Eu Já me desenrascava o inglês Mas não sabia Que o inglês Estava bem naquela terra E disse Não, eu gostei de estar aqui E E não me arrependi E não se arrependi Não me arrependi De vir para cá Os dias de hoje A praça Portanto, a praça A minha família Está tudo legalizado O meu filho não está lá Filha Netas Que tem 5 netas Está tudo já legalizado Canadiano Se quando quiserem É O meu filho é canadiano Mas está cá E eu Fiquei por cá Não se arrependeu Não Não me arrependi Sim, senhor O senhor quando começou na praça Antigamente Havia muita gente Que ia para a cidade Que não iam na carreira Chamavam táxi O movimento era outro Sim, não tem comparação Mesmo há 2 anos atrás Em 2019 Comparado com hoje Não tem Por exemplo Ontem foi sábado É sempre mais fraco Agora Então com esta doença Piorou Eu ontem Cheguei à praça Às 9 horas Mais ou menos E saí ao meio dia Fiz 5 erros Fui 5 erros E fui almoçar Depois de tarde Já melhorou um bocadinho Fui ao raminho Mais umas voltinhas Mas acontece muitas vezes 2, 3 voltas de manhã Mais 2 ou 3 Ainda o telemóvel ajuda Há umas chamadinhas Daqui ou dali A que vai ajudando Agora mesmo Só da praça mesmo Está assim Quer dizer Umas pessoas aqui Mais da vila Que pedem Sim, sim, sim Se fosse hoje Para começar um negócio De taxista Não, não, não Comprar hoje um carro E começar nesta vida Nunca mais dá Porque está sempre Despesas disto, disto, daquilo Portanto o taxista Vem a ser uma pessoa Que tem que ter Uma carta especial Sim, sim Para já tem que ter Uma carta de frente dos outros Tem a carta de condição E depois a carteira profissional A carteira profissional E depois tem que comprar A praça Comprar a praça E tem que comprar o carro Aqui há muitos anos Aqui há muitos anos A câmara Havia muito serviço A câmara deu praças Deu praças No meu caso No meu caso Tive que comprar duas praças Tinha duas caras Não, não Eu comprei a praça Na Autoscovas Que está lá Austin, como eu já disse E depois Para passar pelo meu nome Eu tinha que trabalhar Um ano Numa firma qualquer Ou então Trabalhar por conta de outro E como é que aconteceu Eu fiz um negócio Com Com os prendas Que estavam lá Na praça velha E vim aqui para São Sebastião Estive aqui três anos A trabalhar Eu Conta a própria Mas em nome Descontava através deles Ao fim de três anos Depois foi na altura Que eu fui ao Canadá Quando voltei O Balalaica Aqui estava Tudo desfeito Estava por conta Dos empregados E estava a vender os carros As praças E carros Então ainda só de ver Comprei outra praça O Balalaica E fico sempre lá Na praça velha E portanto O movimento maior São Joaninhas Não era? Sim, sim, sim Não tem nada comparado Sempre se faz Boas touradas Para isso Para aquilo Mas o forte Era São Joaninhas São Joaninhas E quando vinha turistas Portanto vinha turistas Aqui à terra Havia muito taxista Que sabia um pouco Da história da nossa terra Este lugar aqui Era assim Era assado Era assado Mas havia muitos Que talvez Eu não sei muito a história Mas sei umas coisinhas Além disso Eu trabalhei muitos anos Para as agências Por exemplo Para a agência Abreu Eu trabalhei Talvez Em princípio Foi as escolas Os miúdos da escola E deficientes E não E não Que eu transportava Depois trabalhei muito tempo Para as agências Eu não falo assim Bem inglês Mas desenrasca Desenrasca E trabalhei com alemães Com aquilo que eu pastia E ia-me safando Agora não há alemães Nem franceses Nem ingleses Já agora Qual era o seu percusto Quando vinham turistas de fora Para ver a ilha Qual eram os pontos Que o senhor acha Que se devia mostrar Aos turistas Quando eles vêm à nossa terra Geralmente Eu saia Da Angra E ao Monte Brasil Primeira vista Depois Às vezes fazia pelo norte Outra vez pelo sul Se via aqui pelo sul Via ali pela Serretinha Passava o Porto Judeu Paragem Obrigatória Em São Sebastião Mostrava o Império A Igreja Lá eles tomavam aqui Um cafezinho Desse dia ao Porto Martim A piscina E íamos sempre por baixo Até à Praia da Vitória Conforme a hora Subia à Serra de Faix Se era para almoçar Na praia Almoçavam Depois Subia à Serra de Cuma Outras vezes Subia à Serra de Cuma Por aqui E descei por lá Depois Ia da Serra de Cuma Ia até aos biscoitos Vê a piscina E coisa E optava Por uma coisa Ou a outra Mas geralmente Optava pelo interior Vinha À Gruta de Notal Ao Algarve de Guarvão Então era sempre Para certeza E se eles queriam Depois Ia ver o resto Da ilha Para o norte Também Mostrando aquilo E também Dependia deles Se gostava mais Disto Ou se gostava Mais daquilo Ele ia explicando À minha maneira Estou quer dizer Que o cliente Saia satisfeito Do seu táxi Eu penso que sim Eu penso que sim Que pelo menos Eles agradeciam-me E quando vinham Voltavam outra vez À sua procura Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu As pessoas Passaram a me percoar E depois ao fim De sei lá De meia dúzia de anos Ou mais E ao antigo Comunicar com outras pessoas Olha quando forem À terceira Deu um taxista Tal, tal, tal Deu uma volta Com a gente E tal Acontecia muito assim Hoje ainda acontecem Essas viagens Pouco Pouco Porque não há turismo O turismo Que a gente tem Aqui na nossa terra Hoje É de mexilhar as costas É Estamos a trabalhar É que o nosso pessoal De cá Ainda vem cá Doentes É tudo É tudo Para o hospital As velhinhas Que já não podem Soltar-se Que é para o carro O centro de saúde O centro de saúde O hospital É a maioria Estou na brincadeira Mas O resto O resto Já não está Pouco É o pessoal É o pessoal de cá Para as compras As compras E é Doenças Para o hospital No consulto Isto ou aquilo E é isso que estamos A trabalhar Agora A sua ideia O que é que Acha que as câmaras Ou o governo Deviam fazer Para que os taxistas Pudessem sobreviver Não é muito fácil Mas Agora Foi aprovado Agora Uma ajuda Do governo Para os taxistas Falam Mil e qualquer coisa Mil e 47 euros Segundo eu vim no jornal Mil e 47 Por 6 meses Durante 6 meses Ora Isto é uma ajudazinha Mas milheiros Hoje por um taxista Não resolve nada Se estivesse a dar serviço Bastante Mas a gente faz isto Em pouco tempo Em 6 meses Fazia Quanto mais Não é Mas Vamos a ver O que é que isto Vai dar Agora Agora Para a gente finalizar isto Eu tenho sempre Aquela maneira De perguntar Alguma coisa engraçada Que tenha acontecido Na praça Que tenha sido divertido Para si Ou alguma partida Porque às vezes Fazem partidas Alguma coisa Ou alguma coisa Que nunca mais Te esqueceu Dos anos Que esteve na praça Lembras Que consegue-se Recordar Alguma coisa Muitas Mas Por exemplo Nas Sãs Maninas Era terrível Para ir Trabalhar A noite Ora Chegava lá Uma O senhor Leva-me A Santa Rita Santa Rita Está bem Com o caminho Começava Muita conversa Chegava lá Agora o senhor Aguarda Eu moro Naquela casa O senhor Aguarda Um bocadinho aí Que eu vou Lir buscar o dinheiro E já vem A expressa Até hoje Nunca mais Tinha aparecido Aconteceu Com as vezes Até uma vez Também Nas Sãs Maninas Dois miúdos Sentaram-se atrás Não sento atrás O senhor Leva-me Da Terra Xé Lá Fui para a Terra Xé Cheguei lá A minha tia Que veio A minha tia Que veio pagar Eu vou buscar o dinheiro ali O outro Ficou no carro Diz-me ele assim O senhor Posso esperar um bocadinho Enquanto o meu colega Chega aqui Eu vou fumar um cigarrinho Aqui fora Está bem Pois enquanto O outro Fui buscar o dinheiro O outro Fumou o cigarro E desapareceu Igualmente Ao outro E ficou assim mesmo E como essa Já Mas que agora Não me lembro todas Mas já Apareceu muito A gente já fica Às vezes E E uma chamada Por telefone Se houver Tal de qual Como acontece Com os bombeiros Às vezes O senhor Podia ir buscar Um maquete E assim A gente chega lá E não tem ninguém Também acontece A destas assim Isto também é terrível Para quem está a trabalhar É muito chato Mas Mas são coisas Que acontece Olha Muito obrigado Por este esclarecimento Que o senhor me deu aqui Está aqui o microfone À sua suspensão Para aquilo Que quiser dizer Alguém Pois o que eu queria dizer Era que Isto melhorasse tudo Que era bom Para os taxistas E era bom Para toda a gente Principalmente Livrar-nos Da doença E o resto Pois vamos andando Conforme isto For ocorrendo É Portanto é saúde Para todos E eu acho que isto Fica melhor Muito obrigado Ao senhor João XXI Ah então Eu que agradeço O seu tempo aqui Disponível Pronto Obrigado Nada 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 Legenda Adriana Zanotto